Olá gente, hoje eu vou fazer aqui um frango de capoeira, esse frango já tinha matado ele, estava no congelador, estava no freezer, aí eu vou passar, aí eu cortei ele, aí vou passar água quente, colocar limão, deixar aqui de molho um pouco e depois vou temperar. Aqui eu estou com a mão só, aqui eu estou filmando e ao mesmo tempo fazendo essas coisas, né? Vou deixar ele aqui de molho um pouquinho, vou mexer, tem um gato aqui meia no meu pé, atrás de carne, vou mexer aqui de molho um pouquinho. Pronto gente, eu deixei a carne de molho com o limão, água quente e agora vou temperar. Aqui tem cebola, tomate, pimentão, pimenta de cheiro, um dente de alho, vou colocar tudinho aqui. Sal, cominho, tempeiro do Eduguede, tempeiro da Ana Maria, colorau, mas vou pegar ali mais, porque daqui do frasquinho acabou, açafrão, eu gosto de botar os dois. Eu vou mexer aqui, porque eu estou com a mão aqui segurando o celular e mexendo, é meio ruim. A Paula está dormindo, os babies estão dormindo. Hoje é domingo e tem que acordar mais tarde, né? Estou temperando a carne aqui para deixar temperado esse frango de capoeira. para fazer um tirãozinho para almoçar meio dia, né? Misericórdia. Já vou jogando a cebola fora. Mas é assim mesmo. Só com a mão só mexendo não é muito bom não, né? Gente, assistiu aí meus vídeos, tem poucos vídeos, mas vão assistindo aí, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, deixando like para me ajudar. Me ajuda aí, gente. Me siga lá no Instagram. Eu gosto de postar lá umas comidinhas, umas fotos de comida que eu faço. Vou pegar o vinagre, vou colocar um pouquinho de vinagre. Deixa eu focar aqui o negócio. Tá bom, só um pouquinho, né? Aí vou deixando aqui, coberto de papel filme. Mas já vai fazer o fogo de lenha e coloca no fogo. Coloca também um arrozinho, macarrãozinho. Pronto. Já vai fazer um bolinho de chocolate, a sobremesa. Eu ia fazer um mousse de maracujá, mas eu esqueci de comprar o creme de leite, só comprei o leite condensado. Aí não tem como fazer. Aí vou fazer um bolo de chocolate mais tarde, mas tá cedo ainda. São sete e dezenove agora. Estou temperando a carne para pegar o gosto, para ficar bem gostosinha. Mais tarde quando for refogar, aí eu filmo mais. Beleza, pessoal? Eu tenho ali coentro, daqui a pouco eu vou pegar na horta. Falta na carne também. Coentro e cebolinha. Aí que eu pego mais tarde. Quando for pegar eu mostro. Eu mostro. E hoje é de chuva. Os ganchos estão aqui fazendo zoada no terreiro. Hoje está tudo nublado. Uma chuvadinha já. Aqui o coentro agora para colocar na carne. Estão grandes já meus coentro. Tem aqui e tem mais ali na frente. Estão florando já. Gente, essa minha alfaça é como está linda. A coisa mais linda. Quando eu for mudar eu vou fazer um vídeo. Vou levar a cebolinha também. Entrou uma galinha aqui dentro. Minha cebolinha estava a coisa mais linda. A galinha entrou aqui. Quebrou as galinhas de cebolinha. Ficou toda assim deitada. Galinha safada. Tem um pezinho de planta aqui. Já tem um leirãozinho aqui novo. Vou plantar mais. Aqui é uma cebola roxa que eu plantei. E aqui eu faço ajeitar e plantar mais ainda. A pessoa ajeita essa semana. As galinhas estão ali curiando. Meus tomates já estão florando gente. Olha que coisa mais linda. Estão colocando tomatinho já. Tomatinho já aqui. Mudido. Florado já. Aqui é a hortelã miúda. Aqui é umas plantinhas que eu tenho aqui. Mas tem um bocado lá na frente. Da casa. Estão florida. A gente vai colocar aqui o fluente e a cebolinha. aqui. O fio que está ali no fogo de leme. É para refogar. aqui é um bocado. Esquei um bocado que está um um bocado. Esquei um bocado que está ali no fogo de lema. Aqui eu tenho um bocado. Aí, agora eu coloco a minha panadinha Pra refogar Prontinho, agora vamos ter fogo de lenha Com licença, cachorrinho Obrigada O fogo não tá muito bom não hoje Tá com preguiça de trabalhar o fogo hoje Aqui é porque ele tá bem pegado Pronto, gente, eu vou colocar aqui batatinha Na carne E chuchu E cenoura Que eu gosto Eu não mostrei refogando Porque eu já tenho vídeo aqui no canal Eu já fiz Refogando a carne Pra não ficar a mesma coisa Aqui ó, como tá Uma maravilha E agora eu botei a batatinha O chuchu Uma batatinha Um pedaço de cenoura E um pedaço de chuchu Que é o modo Que tá mais gostoso, né? Vou deixar aqui cozinhar Ela tá com muito caldo Porque eu vou fazer pirão Aí eu vou tirar pra fazer o pirão Agora eu vou bater um bolo Chocolate ali Mas primeiro eu vou colocar Esse chuchu ali na horta Vamos ver se ele nasce Vou plantar Gente, tá chovendo Aqui Tá liso O perreiro Vou colocar ele aqui Pra ele nascer Quando ele nascer Eu pranto Onde eu colocar ele Vou deixar ele aqui na terra Pra ver se ele vai nascer Deixei ele aqui Ele nasceu Se ele nascer Eu pranto, né? Eu comprei Dois chuchus Aí eu vou colocar isso Pra plantar Tão liso o terreiro Gente, misericórdia Cheio de lodo Galinha tá fazendo o que aqui? Gente, aí aqui eu já coloquei Um arrozinho no fogo Vai ser um arrozinho branco Ali água do macarrão E ali tem um leite Que sobrou ali Do café da manhã Vou deixar ali Que eu vou usar ele Pra fazer o bolo, né? Ali tem água do macarrão no fogo Eu não mostrei Colocando arroz no fogo Porque é arroz branco Normal Só lavar Colocar água Colocar o arroz Colocar um pouco de sal E pronto Depois eu escorro Pronto Vou bater o bolo Aqui eu tenho Dois ovos Dois colheres de manteiga De margarina Uma xícara de açúcar Misturo Misturo Vou bater o bolo Vou bater o bolo De margarina De margarina De margarina De margarina De margarina così Vamos lá De margarina De margarina De margarina De margarina Vamos lá. Vamos colocar metade desse pacote de massa de chocolate pronta. Vamos colocar um bolo grande, pequenininho não dá certo. Vamos lá. 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 Tá linda. Defeito. announcements. Fazer cobertura assim todo fizerro que faz sua cobertura. Não sei se eu faço ele recheado Ou se eu for fazer sua cobertura Vou pensando ainda Estou pensando Pronto, agora eu vou untar o forno Passar farinha de trigo E colocar no forno Beleza? Quando estiver pronto Eu mostro Gente, vou mostrar pra você Uma coisa linda, maravilhosa O marido foi pra roça Buscar macaxeira E quando chegou na roça, tinha esses abacaxi maduros Que lá tem Prantado Olha que coisa mais linda Tudo madurinho E trouxe Acabou de chegar da roça Trouxe esses abacaxi E trouxe macaxeira Pra comer a noite Com galinha de capoeira Coisa mais linda Olha, madurinho E depois eu vou lá Gravar pra vocês Verem que ele disse que tá muito O mato tá grande lá agora Tá de chuva Mas quando estiver tudo limpinho lá Aí eu vou Que é um pouquinho longe daqui Não é aqui perto não Pronto, gente Já escorriu o macarrão Escorriu o arroz Que é arrozinho branco Que é com pirão Eu gosto assim E eu gosto mais de arroz branco É muito difícil Se eu fazer arroz em cenoura Só de vez em quando Eu gosto mais de arrozinho branco E o macarrão Quando eu for fazer o molho Eu mostro Agora eu vou arrumar aqui A cozinha Que é a bagunça Que tá A pia A misericórdia Tudo sujo ali Que eu sujei Fazendo o bolo Aí eu vou lavar É vida real aqui, né É assim mesmo A bagunça que tá Mesa suja Cheia de lixo Que eu derrubei farinha De trigo Tem uns mosquitinho aqui Tá beleza Vou arrumar agora Olha, gente Meus Pequenininhos aqui, ó Cadê o bobinho Palominha Um chocolatinho Vem cá, siga Vem cá, meus amores Vem Olha, aqui é a minha princesa Olha, a minha princesa Paloma Bobi Aqui, mamãe Siga Vem cá, mamãe Olha, tem um menino Só mostrou Pegando depósito Cadê os meninos lindos? Cadê? Vem cá, vem O papai tá lá fora Não foi? O chiquinho Hum, meus pininhos Bonitos Bobinho Dá um oi pro pessoal Aqui, ó Só a palominha Que é mais metida Deixa eu ir refogando aqui A verdura do macarrão Aqui eu tenho Pimenta Um pedacinho de pimentão Cebola Um pouquinho de poente Um pouquinho de tomate E uma coisa de margarina Eu vou refogar aqui Põe um pouco de colorau Quando tá bem refogadinho Eu jogo o macarrão dentro Não gosto assim Na margarina Desculpa aí Se não estiver vendo direito Porque aqui A iluminação aqui é meia Devagar E hoje De chuva E fica escuro Aqui na pimentinha Mas Acho que tá dando Pra ver aí Ah, embaçou A fumaça A gravadora não é muito boa não A gente tá aprendendo ainda Viu? Vocês vão me desculpando aí Tá? A gravadora A gente tá aprendendo Aqui, ó Gravar as coisas Viu, gente? Vocês vão me desculpando aí Mas com jeitinho Eu vou aprendendo Eu vou desenrolando Tô um pouco Me atendendo aí Nas câmeras Viu? Ai, meu Deus Mas a gente aprende, né? Chega lá Tá um pouquinho de colorau Não fica macarrão branco, né? Macarrão branco Ninguém merece, né? Tô com a mão só, gente Mexendo E Aqui que o meu baby Já acordou ali Aí a Paula tá com ele Cauê já acordou Aí a Paula ficou com ele E eu vou Já já dar de mamar a ele Passar aqui o macarrão Pô e dar de mamar Depois eu vou olhar a carne Que não tá no fogo Tirar o caldo do pirão Pra mexer Depois tomar um banho Que é o almoço da casa E pronto A gente ainda coloca um pouquinho de água Pra ficar tipo molhinho, né? Ficar o macarrão aqui na pia Ó, gente Minha mãozinha Estão limpa, viu? Bem limpa Porque eu tô com a mão só Não tem que eu ter o medo de derrubar Porque é com a panela Aí cai tudo E isso é Mais prejuízo, né? Tá bom Pô e feijão e macarrão Não, eu guardo ele branco Assim na geladeira Fica pra amanhã Isso já dá pra nós Só que Quando eu como pirão Eu só como com arroz Mas a Paula Não come pirão Aí come macarrão e arroz Tem feijão também Na geladeira cozinhada Mas eu não vou esquentar não Hoje não Só um pirãozinho mesmo Um arrozinho Um macarrãozinho Assim, gente O bolo já tá no forno Daqui a pouco eu tiro Quando tiver na hora Eu tiro E faço a cobertura Se eu não fizer Eu manda pó De fazer Pronto, gente Meu macarrãozinho Já está pronto Agora eu vou dar uma olhadinha Na carne Depois dá de mamar Meu baby Vou pegar uma tampa Vou pegar uma tampa Quando eu vim ali Tchucinho Mamãe não mostrou Meu filho Tchucu Dê um oi aqui Meu amor Vem Oi, dá um oi Olha a duquesa Gente, essa cachorrinha Chegou aqui Era bem magrinha Ou tem as fotos dela Bem magrinha Soltaram Agora ela tá tão magra Já vacinamos ela E agora ela tá aqui Mais nois Não é do que Vou agarrar a minha irmã Aqui na outra Pila e fora Gente, eu vou olhar a carne Como é que tá aqui Vou subir no banquinho Que eu sou pequena Gente, dá pra ver aí Tá bonita, viu Aqui, ó As batatinhas As batatas Aqui, ó A cenoura Pra aqui, ó Só não tô achando chuchu Achei Achei aqui um taquinho De chuchu Que gente Tá aqui no chuchu Está uma Belezura Eu vou já tirar aqui Que ela tá boa Peraí, nega Deixa eu passar, nega Pronto, gente Agora eu vou dar de novo Amar meu baby A gente aqui já acordou Um menino Já deu de mamar Já só com uma meia no pé Já arrancou a outra Tá com Aqui Comendo o pé Calvezinho Dá um olho pessoal Da mãe Diga oi, gente Tudo bom? Ó, meu amor Opa Eu piu o dedo na câmera Foi sem querer Coisa linda Lindeza de mãe Dê um oi Pra tia Ana Tia Rosa Agora eu vou mexer o pirão Já tirei o caldo A gente da carne Tá aqui, ó Maravilha Um troco de panela, né Porque aquela Tá no fogão a lenha Eu tenho outra aqui Tem aqui no fogão a gás Olha que maravilha Tá Tá Delícia Olha Carninha A fumacinha Cheia, tá saindo Olha, gente As batatinhas aqui, ó Franguinho de capoeira É muito bom, viu Eu vou mexer aqui o pirão Pega aqui a farinha Estampagem Aqui com a mão só É meio complicado, né Vou colocando aqui Um pouquinho Aí mexo Depois eu coloco o fogo Ui, meu Deus Eu tô derrubando as coisas Vou mexer com esse Negocinho aqui Da batedeira Que Pode não ficar Bruminha, né Desce um pouquinho Aí mexo de novo Tá bom É só pra mim O marido Também não come Não gosta Ligar o fogo O que é que esse negocinho aqui Mexendo Ele nem Ah, não fica Não empilota, né Aí agora Acho que tem um monte de prato Lavado Deixa eu botar o celular Aqui no canto Ali porque não tem como Ligar o fogo Com Ligar o fogo E com o celular Aí tem que usar as duas Mas pra Segurar o fofo E Acender o fogo Aqui eu tô Mexendo Pirando O polo não quer aparecer Hoje em dois vídeos Ela diz que tá feia Ela tá gritando lá fora Ô mãe Vai ficar o cabelo lá fora Aí ia filmar Ela não quer nada Filme Gente, meu celular tá descarregando Tá com 15% Vamos ver se dá Mano pra eu terminar o vídeo Mas se não der Eu boto ele pra carregar Aí depois eu Eu mostro Enche aqui o pirão Vou tomar um banho Olha o bolo Que tá aqui no forno Aí depois eu faço a cobertura Acho que a cobertura não tinha pra fazer agora não Porque esse ela tá descarregando Aí depois eu faço Pronto, gente Eu vou mexer aqui E quando ele vem pronto Eu mostro Pronto, gente E o bolo ficou pronto já Só falta fazer a cobertura Mas eu vou fazer mais tarde Daqui a pouco Primeiro eu vou almoçar E Primeiro eu vou tomar banho Depois eu vou almoçar Depois eu vou Fazer a cobertura do bolo Dar uma carga no meu celular E depois eu faço a cobertura Pronto, agora a gente vai fazer a cobertura do bolo Coloquei uma lata de leite condensado Uma colher de margarina Três colheres de De achocolatado A gente tá meio escuro aqui Bem escuro Minhas lâmpadas não clareiam muito não Pronto, as gatas estão se pegando ali As gatas E a mãe enfia ali brigando Charlo Vem cá, chegue Chocolate da sua mãe Pronto, gente Eu vou ficar mexendo aqui Quando ele é no ponto Eu mostro Porque se eu ficar mexendo aqui, né Não dá certo, né Pronto, gente Aqui a cobertura já tá pronta É um brigadeiro mole Ó, tá em cima Já tá pronta Vou deixar enfriar Vou colocar em cima do bolo E confeitar Dar uns granuladinhos em cima Ou eu ia fazer ele com recheio no meio Mas não, vou fazer só com cobertura mesmo Tá bom, gente Ó, aqui já tá pronto Já a cobertura Só coloca no bolo Só coloca no bolo Coloca granulado E comer, né Que é a sobremesa É bolo de chocolate Já desliguei Pronto, gente Aqui o almoço já está pronto Aqui o frango de capoeira O macarrãozinho O pirãozinho Um arrozinho branco Um vinagretezinho E de sobremesa é o bolo De chocolate Tem um refrigerantinho A geladeira E o almoço de hoje De domingo É isso aqui Espero que vocês gostem, viu Ter passado um pouquinho Do meu dia de domingo Hoje comigo A calda do bolo A calda do bolo Vou colocar aqui um granuladinho Gente Assim vai ficar mais bonitinho Tá bem muito Pra ficar bem gostoso Coisa de chocolate É muito bom Tem nada melhor na vida Que chocolate Coloca o restinho todo Olha, gente Que coisa deliciosa Tem coisa melhor na vida, gente? Tem Ó, ó, ó Fica só na vontade Ai, Jesus I don't wanna be alone Spend too much time by myself So many things That I still don't know It's time for me It's time for me to move on I do not wanna give you more of my life I do not wanna give you more of my life You're just gonna waste it now Not sure if I'll make it out I do not wanna give you more of my life I do not wanna give you more of my life Tô começando no canal Tô começando agora Tô aprendendo ainda a gravar Não sei o muito Mas devagarzinho a gente aprende, né? E chega lá Pai em Deus Não sei se me ajuda aí a compartilhando meus vídeos Se inscrevendo no canal Fiquem todos com Deus Um beijão Espero que vocês tenham gostado Hoje foi um pouquinho de domingo Pra ver aqui esse videozinho Espero que vocês gostem Muito obrigada a todos Não se esqueçam de deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal pra me ajudar E não se fica lá no estragar, viu? Muito obrigada a todos Fiquem todos com Deus E tchau